Sobremesa com poucos ingredientes. Fácil de fazer, sem leite condensado, sem fogão e sem geladeira. Vou usar um saquinho de tangue de tangerina, mas você pode usar o sabor da sua preferência. Aqui eu tenho 200 ml de água bem gelada. Percebam que tem pedrinhas de gelo. Eu não vou usar o leite condensado, porque o suco tangue já é doce. 1 xícara de 300 gramas de leite em pó. Vou bater mais ou menos uns 5 minutos. Essa receitinha é para aqueles dias que estamos sem opção. Super prática e rápida. Dá para servir 4 pessoas sem repetir. Se quiser uma grande quantidade, você deve dobrar a receita. Aí vai depender da quantidade de pessoas. Olha como ela ficou cremosa, sem necessidade de ir para a geladeira. Eu apenas bati no liquidificador. E aqui, pessoal, já está prontinha. Deliciosa, super cremosa. Olha a cremosidade que ela fica. Muito boa. Faça essa receitinha em casa, que eu tenho certeza que vão gostar. E com ingredientes que você já tem em casa. Muito prática, não é? E aqui, pessoal, para ficar mais apresentável a minha sobremesa, eu vou decorar com suspiro. E vou colocar em volta suspiro quebradinho. Olha se não fica uma gracinha essa decoração. Mas não tem necessidade, tá, pessoal? Lembrando que o YouTube só está entregando os nossos vídeos em primeira mão para quem está interagindo conosco. E o que é interagir? É curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Aqui, pessoal, eu usei apenas o suspiro. Mas você pode incrementar a sua sobremesa com pedaços de frutas, chocolate ou coco ralado. Aí vai depender da sua criatividade. Essa foi a receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu faço com muito carinho para vocês. Deixe aí o seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com familiares e amigos. Muito obrigada por assistir. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.